O Cyberclass do Peter Jordan, ele não funciona? Se você está em busca do Cyberclass e está querendo aprender a ganhar dinheiro pela internet, fica aqui nesse nosso vídeo que você conhecerá se o Cyberclass é o que você realmente procura. Aqui você conhecerá se o Cyberclass do Peter Jordan é bom, se o Cyberclass funciona, se dá resultado, se vale a pena mesmo e também se os criadores são sérios e têm experiência e credibilidade no assunto. Então o objetivo desse nosso vídeo de hoje é justamente responder a estas indagações acerca deste curso. E esse talvez seja um dos melhores cursos que vai te ensinar várias formas de ganhar dinheiro na internet, ao qual o mercado tanto estava esperando. E depois de muitas pessoas estarem em busca de ganhar dinheiro online, o Peter Jordan, com vasto conhecimento sobre assuntos, decide lançar o Cyberclass, ao qual está mudando a forma que as pessoas ganhem dinheiro. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre os professores que tem dentro desse curso. Como eu disse, são vários professores. Um deles é o Camoel de Mel, que você vai aprender Copywriting e Marketing Digital. Tem também o Peter Jordan, que você vai aprender sobre Marketing Digital e Empreendedorismo. Tem o Daniel Ferreira, que você vai aprender Desenvolvimento Web e Marketing Digital. Camila Ferrari, que você vai aprender sobre Finanças. Tem a Viviane Cisabo, que você vai aprender sobre Marketing de Conteúdo. Tem a Bruna Bortolace, que você vai aprender sobre Investimento. Tem o Marcel Rodrigues, que você vai aprender sobre Design e Edição de Vídeos. Tem a Amanda Teodoro, que você vai aprender sobre Tráfego Pago. Tem o Bruno Lima, que você vai aprender sobre Design. Tem também o Gabriel, que você vai aprender sobre Produção de Podcast, além de outros professores também e de diversos segmentos. Além desses professores, você vai ter matérias específicas sobre os stories que vendem. Você vai aprender também sobre a Jornada do Social Media. Vai ter um treinamento sobre English Plan. Vai ter também um Workshop de Criptomoedas. Vai aprender sobre o essencial do Marketing Digital. Vai ter a Jornada do Empregado ao Empreendedorismo. Com o Fábio Teixeira, além de que você vai ter outras áreas também dentro desse curso. E o Cyberclass, ele tem alguma garantia? Calma, mesmo se você não gostar do que você viu, o Peter Jordan tem a total comissão que isso não irá acontecer. Você ainda terá 7 dias para pedir o seu reembolso sem problema nenhum. E como investir então no Cyberclass? Para você poder investir nesse curso, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E no botão de compra dentro do site oficial, você será redirecionado para a plataforma da Hotmart, que é uma plataforma segura de transações online e você receberá um e-mail com login e senha para você ter acesso ao seu curso. E o valor dele é tão baixo comparado com o que ele entrega que esse curso ele poderia facilmente cobrar mais de mil reais. Mas calma que esse não é o valor dele. O Peter Jordan fez uma condição especial e você poderá assinar ele no plano mensal por apenas R$ 37,90. Comprar o Cyberclass na OLX ou Mercado Livre, será que vale a pena? Sempre é bom lembrarmos que se você for comprar de qualquer fonte que não seja do site oficial, você terá grande risco de receber um produto falsificado, com aulas faltando, não vai ter o suporte do Peter Jordan ou até mesmo não receber o produto ficar no prejuízo. Então depois de você ver tudo isso referente ao Cyberclass do Peter Jordan, você viu que ele é de extrema importância caso você queira crescer o seu negócio. E viu que ele não vale a pena caso você não queira dar os primeiros passos, pois você terá todas as ferramentas necessárias para aprender a ganhar dinheiro com a internet. Então para você ter acesso a esse curso, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo.